Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga? Você que está no campo, está na cidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord deste primeiro domingo de novembro, dia 6. Que bom ter a sua companhia. E olha só o que a gente preparou no Agro de hoje pra você. Goiás vem se destacando na produção de bananas e vamos mostrar como deve ser o manejo para alcançar bons resultados na produção dessa fruta. O Batalhão Rural reforça o policiamento nas regiões de plantio para evitar o furto de insumos usados nas lavouras. O aumento do consumo de mel leva apicultores a investirem mais em estrutura para melhorar a quantidade e a qualidade da produção. E hoje, claro né gente, tem aquela receitinha. Dessa vez vai ser um bolo de carne moída suíno, que é um espetáculo, viu? E tem o talento do Ronaldo Carvalho, que dá um show usando instrumentos de sopro para tocar modas sertanejas. Eu quero buscar os seus olhos para o mês, como mágica. Eu quero quebrar a corrente, soltar meus desejos. Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem. Goiás é o décimo estado do país com a maior produção de bananas. Em 2021 foram mais de 200 toneladas da fruta, com mais de 2.500 produtores. O Leonardo Gonçalves e o Douglas Lopes foram até uma plantação em ouro verde e mostram o exemplo de quem escolheu investir nessa fruta. Vem comigo conhecer. Ela é a fruta mais consumida no Brasil e nem é difícil entender o porquê. As condições climáticas permitem que a banana seja cultivada de norte a sul do país durante o ano todo. Segundo o IBGE, em 2021 a produção total foi de 7 milhões de toneladas e uma área de 465 mil e 900 hectares Brasil afora. Em Goiás, a safra do ano passado alcançou mais de 202 mil e 900 toneladas, fazendo do estado o décimo maior produtor nacional. E para saber como está a safra desse ano é que viemos a uma propriedade que fica em ouro verde. Há 60 quilômetros de Goiânia. Aqui, o produtor Lourival Ferreira cultiva a banana prata. Nesta área são cerca de 3.700 pés em plena produtividade. As bananas foram colhidas e uma nova colheita está prevista para daqui a uns 30 dias. É o período em que a bananeira vai preencher o cacho, né? E nessa última venda, Lourival, você conseguiu um bom preço pela sua produção? Eu não digo bom preço, um preço razoável devido ao período da seca, né? Foi R$ 25,00 aqui na roça, medindo a caixa, pesando a caixa de 20 quilos. Por que? Você falou assim, um bom preço. Você já conseguiu um preço bem melhor? Sim, a gente já vendeu até de R$ 40,00 aqui na roça. Isso em qual época? Na época das águas. É claro também que ela produz menos nas águas. Mas geralmente a planta gosta de água e só que nas águas ela produz menos. Como é que funciona o ciclo, então, da bananeira? Posso te informar que na seca a produção aumenta devido... Nas águas ela vai recheando, ela vai encorpando para produzir na seca. Cada bananeira produz de uma só vez de 5 a 15 pencas por cacho. E cada fruta madura pesa em média 100 gramas, com uma composição de 75% de água e 25% de matéria seca. De acordo com a CEAPA, no ano passado a produção de banana ocupou uma área de 13 mil hectares no estado, com uma produtividade média de 15 toneladas por hectare. Goiás tem cerca de 2.500 produtores distribuídos em 109 municípios. A Nápoles aparece em primeiro lugar entre os municípios goianos que mais produzem, seguido por Uruana e Pirinópolis em terceiro lugar. Um tempo atrás, aqui em Ouro Verde, era a capital da beterraba. Tinha muito na parte de hortifrute, muito investimento. O pessoal foi aderindo para o lado de banana por motivo de gasto, custo e gasto. Hoje, no nosso município aqui, pode contar a minoria de produtores de hortifrute, e a maioria aderiu para banana. Eu mesmo era um forte produtor de tomate, de repolho, de beterraba, e agora eu estou chegando quase 100% com banana. Esse bananal aqui é novo, tem cerca de 7 anos. E você sabia que é possível manter um bananal produzindo por até 40 anos? Isso só é possível graças ao manejo correto, a adubação e também na hora da colheita. Ao colher um cacho, o pé precisa ser cortado. E o que antes era a filha, se torna a bananeira mãe. Isso significa que o próximo cacho a ser colhido vai ser esse aí. A gente está vendo aqui que sua área está limpa, está bem cuidada. Como é o manejo da sua planta, como você trabalha na adubação, no uso de fertilizantes, defensivos? Sim, a gente absorve essa questão de defensivos. Por exemplo, mata-mato, que é conhecido para muitos produtores, usa. Aqui a gente usa uma grada niveladora, só na superfície aqui. Você pode observar que já está nascendo alguns matinhos, nessas primeiras chuvas. Dentro desses 15 dias, a gente já vem com a niveladora. E, beira nos pés da banana, a gente cata na enxada ou vai na roçadeira. Roçadeira manual. Então, defensivo, nada? Não. Aqui, defensivo, que é excluído. Uma coisa é certa. A banana é rica em fibras, potássio e vitaminas. É uma boa pedida nos doces e sorvetes. E vai bem nos pratos salgados, como nas farofas, fazendo companhia até para a carne de sol. Ah, e segundo o Boletim Agro em Dados, a banana prata é a mais consumida pelos goianos. Correspondendo a 61% das variedades comercializadas na Seasa. A história plantada aqui é da banana prata. Ela é uma bananeira mais fácil para fazer o manejo? Ela é mais resistente a pragas, ao ataque de pragas? Como que é? Sim. Ela é mais resistente, sim. Principalmente nesse período da seca, que não precisa irrigar. Se você partir para a banana nanica, ela já exige um manuseio mais cauteloso. Tem que irrigar, né? Tem que irrigar uma presença a mais. Tem que irrigar. Se não irrigar, a nanica, por exemplo, ela não vai vingar? Não. Ela dá uma banana xoxa, uma banana fora de padrão de mercado, né? Pode observar que não tem produtores que plantam um sequeiro. Pode pingar um ou outro, mas não tem muito sucesso, não. Gente, a banana é uma delícia, né? Quem não gosta de uma banana? Imagina você produzir uma fruta que tem um espaço enorme, um mercado vasto. Tanto aqui no nosso estado, como no Brasil. É uma fruta que representa realmente o Brasil. Agora, olha só, milhares de propriedades rurais em todo o estado são monitoradas pelo batalhão rural. Nessa época do ano, em que os produtores estão no plantio da soja, o alerta ainda é muito maior. E os policiais intensificam o patrulhamento para evitar roubos e furtos de sementes e fertilizantes. Quem conta pra gente e te informa também como que você pode chamar, o batalhão rural é Ana Paula Zevedo. O Seu Divino tem uma chácara a cerca de 10 quilômetros de Rio Verde e já teve o local invadido por bandidos, que levaram praticamente tudo o que ele tinha. Felizmente, ninguém estava em casa. Eles furtaram um motocerro meu, porco gordo chiqueiro, bujão de gás. E tem uma televisão e também uma parede de roda do carro e uma bomba de lavar e uma furadeira. Agora ele recebe a visita dos policiais do batalhão rural e se sente mais seguro com a presença deles. Isso aí é uma ajuda boa que eles dão pra gente aqui, né? Graças a Deus, eu tenho 18 anos, nós moramos aqui. Eles colocaram a praia, até hoje nunca foi preciso chamar eles pra alguma coisa não. Mas eu sei que faz visita e a visita deles é muito boa, sempre bem-vindo aqui. Todos os dias, os policiais percorrem as fazendas da região em patrulhamento. Fazem ronda, conversam com os produtores, funcionários e passam orientações. E o trabalho não para, nem mesmo quando o sol se põe. Durante a noite, o patrulhamento nas estradas vicinais continua. A gente também procura fazer as estradas vicinais que dão acesso à cidade e à saída da cidade, principalmente em estradas que tiram a rota das barreiras, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Rodoviária Estadual. Em todo o estado, mais de 70 mil propriedades estão cadastradas no sistema através do georreferenciamento, que permite que os policiais cheguem mais rápido em caso de emergência. Por dia, as equipes chegam a percorrer mais de 300 quilômetros. E o trabalho é intensificado agora com o plantio da soja, onde a movimentação nas lavouras é intensa. Em cada propriedade cadastrada, logo de cara, é possível ver essa plaquinha. Nela tem o telefone de contato do batalhão e o cadastro da propriedade. Há cinco anos desde que o batalhão foi criado, o número de assaltos, roubo de gado e máquinas diminuiu no campo. Isso traz maior sensação de segurança. As pessoas estão vendo a viatura rodando nas propriedades rurais. E também graças à grande efetividade do batalhão rural nesse tempo, né? Grandes prisões. Então, isso tudo inibe o crime, com certeza. E quem recebe a visita agradece e se sente mais seguro. Vocês ali têm a plaquinha, né? Do batalhão rural. Vocês se sentem inseguros? Até o momento, sim, né? Porque ninguém nunca mexeu aqui. E toda semana eles passam aqui patrulhando, conversam com a senhora? Passa toda semana, conversa, cumprimenta a gente, né? Precura se não está precisando de alguma coisa. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. No último final de semana de outubro, o Senar Goiás realizou a aula inaugural do programa Lendo e Escrevendo, na região de Água Fria de Goiás. Os alunos são funcionários de uma empresa de sementes que não tiveram a oportunidade de estudar. A Mara Lima, gerente de educação formal do Senar Goiás, está aqui com a gente. Veio falar um pouquinho dessa bela iniciativa. Mara, muitas pessoas, principalmente da zona rural, não sabem ler nem escrever. E mesmo nos dias de hoje, né? Ainda é uma realidade. Como que funciona o programa? Como que ele atinge essas pessoas? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante como esse mesmo. Porque, de acordo com o último censo agropecuário, foi detectado que de 14,2%, até 2017, num panorama de 11 anos, a taxa de analfabetismo caiu para 8,2%. Ou seja, por mais que tenha caído, ainda existem uma quantidade significativa de pessoas na zona rural sem serem alfabetizadas. E aí que nasceu o programa Lendo e Escrevendo com o Senar, né? Que tem aí o objetivo de desenvolver essas capacidades, essas habilidades e competências, né? De leitura e escrita, para que essas pessoas consigam avançar no seu posicionamento social, consigam conseguir, não é? Fazerem outros cursos, inclusive pelo próprio Senar, né? Que demandam serem alfabetizadas para que possam fazer. Enfim, então o programa, ele traz, né, como missão, sobretudo a inclusão dessas pessoas na sociedade, de uma forma aí mais justa, né? Que através da leitura escrita se consegue, né, com criticidade, fazer isso. Agora, Mara, no caso do município de Água Fria, foi uma empresa de sementes que proporcionou aí, através do Senar, né, levou o Senar para toda a turma. Faz um balanço, então, para a gente de quantas pessoas já foram atendidas e quem pode solicitar essas aulas? Bom, né, o curso, né, foi criado aí em 2020 e veio aí a pandemia, né, que nos atrapalhou de colocá-lo em prática, né? Então, na região de Água Fria, está sendo pioneiro, né, neste momento, né, temos algumas empresas aí nos solicitando esse serviço e as pessoas que se interessarem é só procurarem o sindicato rural da sua cidade, né? É ter aí de 18 anos para cima, ainda não ter escolaridade nenhuma, não é? E participar desse programa que tem como fundamento o cunho social, tá? Principalmente o cunho social. É um programa que abre portas, né, porque a pessoa que começa a ler, a sábia ler e escrever, pode crescer dentro da empresa. Claro, dentro da empresa e até mesmo conseguir outros, né, outras posições aí importantes através disso. Então, é uma grande oportunidade, né, para quem quer realmente melhorar, né, em todos os âmbitos aí, âmbitos da vida. Tá certo, Mara, que bela iniciativa, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada pela sua vinda aqui. Ó, mais informações tem aí na sua tela. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o aumento do consumo de mel. Na época da pandemia, tornou a apicultura mais atrativa. E daqui a pouco tem também uma receita, gente, de bolo de carne moída suína. Já ouviu falar? Já adianto para você que é uma delícia. E esse prato vem acompanhado, ó, de boa música sertaneja. E o aumento do consumo de mel na época da pandemia atraiu o interesse. de muita gente pela apicultura. E Goiás é o 16º estado brasileiro em produção de mel. O repórter Guilherme Alves foi até uma propriedade em Senador Canedo, que começou produzindo pouquinho e vem investindo para aumentar cada vez mais a produção. Vamos acompanhar na reportagem? O André e o Gerson começaram há dois anos a produção de mel nessa fazenda a 40 quilômetros de Goiânia. A produção de mel aqui começou tem mais ou menos dois anos. André, como que vocês decidiram falar, ó, agora é a hora de fazer mel? Então, tudo começou com a gente fazendo a captura aqui, tirando o mel aí dos tocos, né, quebrando cupim, tirando. E aí nós percebemos que temos aqui um ponto de começar, né, o manejo da apicultura. Porque o uso do mel começou a ser cada dia mais produtivo e mais utilizado nas mesas do dia a dia, né. Então, foi aí que a gente começou a... com uma caixa. Começamos com uma caixa e com muita dificuldade, nós perdemos as abelhas. E no ano seguinte a gente já começou a ampliar para 10 caixas. E com muito trabalho a gente foi desenvolvendo e hoje a gente está em torno de 15 a 20 caixas. Ó, e eu vou mostrar alguma coisa bem interessante que eu não sabia e acabei descobrindo aqui. A gente tem o mel aqui e até forma uma espécie de degradê de várias cores. Tem esse bem clarinho, esse que tem uma cor mais alaranjada e esse bem escuro. Por que isso acontece, André? Então, é até interessante a gente ressaltar essa parte. Nós fizemos aí a extração dessas variedades. Tudo vai da florada, né. A nossa região predomina o mel mais claro e esse mel tradicional, que é uma tonalidade um pouco mais escura. Mas no início do ano, de fevereiro a março, nós temos a florada da vegetação do mata-pasto. Que aí dá essa coloração mais escura, que é muito nutriente também. Aqui vocês têm duas safras, é isso? Duas safras. Temos uma safra pequena, que é no início do ano. E temos a safra que predomina, que é no mês de julho a setembro. O Senar visita essa fazenda que produz mel aqui em Senador Caneda há mais ou menos quatro meses. A Gabriela é a técnica de campo que acompanha a produção aqui. E esse acompanhamento é mensal, Gabriela? Como é que funciona? Isso. A gente tem um acompanhamento num período de dois anos. A visita é realizada uma vez no mês, para passar toda a parte técnica para os meninos, que é a parte no campo. E toda a parte gerencial, que é a parte de receitas e despesas da propriedade e da atividade da apicultura. Quando o Senar chegou aqui na fazenda, eles já estavam produzindo. Como é que é esse trabalho de quem já está produzindo? A gente faz uma avaliação de toda a produção e, a partir daí, a gente tem as tomadas de decisões. As de mais de imediato, para melhorar essa produção deles. E as de longo prazo, que é para poder aumentar e dar continuidade na atividade. E, a partir desses dados, acontecem as tomadas de decisão, se precisar mudar alguma coisa na produção, é isso? Isso aí. Aí a gente já avalia e fala, vamos melhorar, mudar talvez a caixa de lugar, trocar rainha, a cera, para que, quando chegar no final da safra, a gente consiga ter um resultado por caixa mais relevante. A produção de mel em Goiás é de mais de 300 toneladas por ano. O estado é o 16º na produção nacional. O consumo do mel durante a pandemia, em toda a região nossa, teve o aumento desse consumo e, consequentemente, também teve o aumento de produção. Aumento de novos produtores também entra na atividade. Na fazenda, eles têm 15 caixas em produção, em diferentes fases de criação. Depois de caminhar mais ou menos uns 500 metros, a gente está bem perto do apiário e a gente já consegue avistar dali as caixas onde estão as abelhas. E, nesse ponto, a gente para para colocar essa roupa especial. Daqui para frente, nós vamos precisar dela, viu, Sérgio Márcio? Se a gente quiser evitar alguns ferrões. Pronto, nós já estamos com a roupa própria para ir ali para o apiário. O Gerson está comigo aqui. Que instrumento é esse que nós vamos usar, Gerson? É, isso aqui é meio diferente, não é bem do cotidiano, mas isso aqui é um fumigador. Nada mais é do que o equipamento que a gente usa para colocar fumaça lá na colmeia. Isso aqui é indispensável no manejo das abelhas com ferrão. Jamais nós vamos trabalhar com abelha sem esse equipamento aqui, que é o que vai dar segurança para nós. Nós colocando a fumaça na colmeia vai simular que está chegando um fogo. A abelha vai ter os seus instintos, acionar os seus instintos de sobrevivência. Em vez de nos atacar, ela vai zelar da colmeia. E aqui nós podemos manejar com segurança. O Gerson, a gente vai abrir essa caixa agora. O que a gente vai encontrar? Bom, aqui nós vamos abrir uma caixa, que é um ninho, né? É onde está a rainha, onde estão as crias e onde está o depósito de alimentos dos filhotes. Nós vamos abrir a caixa aqui agora. Só tem que pegar o formão ali. É incrível a imagem, né, Gerson? É, aqui as abelhas estão na sua vitória natural, né? Estão todos trabalhando. Uma organização perfeita, incrível. Uma obra de Deus mesmo, na natureza. A coisa mais linda do mundo. Quem trabalha com abelha, trabalha com o que há de melhor na natureza. Vamos mostrar aqui agora como é que elas estão divididas aqui dentro. Esse é um favo de reserva de alimento para os filhotes. Essas abelhas estão trabalhando aqui na reserva de alimento para os filhotes que estão sempre mais ao centro. Gente, olha a importância da gente usar o EPI. Eu, inclusive, estou aqui com o microfone. Ele está bem cheio dessas abelhas. Elas vêm na nossa roupa o tempo todo. E aí, Gerson? Esse aqui é um favo, mas ao centro é onde estão os filhotes. Aqui, a câmera não vai conseguir mostrar, mas dentro desse alvéolo aqui tem um ovo. É bem pequeno. É, o ovo é minúsculo. Fica lá no fundo. A rainha é depositada. Esse aqui já é um filhote já maduro, próximo de nascer. E esse aqui está nascendo. Inclusive, se a câmera conseguir focar, aqui vai nascer uma abelha jovem. Cada quadro é uma parte diferente, é uma fase diferente? Isso, ela estrutura a colmeia com a sua genética e com a sua natureza, né? Então, aqui nós estamos reproduzindo o que tem na natureza. E na natureza, ela trabalha assim. O alimento fica disposto mais à lateral e a cria mais protegida, com a temperatura mais controlada, ao centro. O objetivo dos apicultores é aumentar a produção, que começou pequena. Em 2021, nós colhemos aí 120 quilos. E a expectativa agora, para esse ano, a safra é de meia tonelada. Agora, com o acompanhamento do Senar, essa produção vai aumentar. Queremos chegar a uma tonelada e meia para o ano de 2023. A melhor hora dessa reportagem está chegando agora. É hora de demonstração e depois degustação. Aqui é aquilo que a gente estava lá no apiário, mostrando, né? A gente tem aí todo esse mel prontinho, né, André? Isso mesmo. Aqui nós temos a opção de comer ele no favo, né? Que é cortando aqui e comendo. Temos a opção aqui do mamão e o amendoim. Vamos aqui agora fazer um corte aqui para vocês observarem. Olha só que beleza. Hum, é gostoso demais. Hum! É suave. Suave e gostoso. Saboroso. O Gerson está aqui agora comigo porque agora é a parte da degustação. Porque você falava que mel combina com tudo, é isso mesmo? Sim, a gente aqui, principalmente na nossa região, Goiás, aqui nas nossas proximidades, a gente não tem muito a cultura de consumo de mel. O mel é usado mais como remédio, apenas quando ela está gripada. Aí o frasquinho de mel fica lá na prateleira, só lembra quando ela está gripada. Mas na verdade, o mel é um alimento que deve ser consumido diariamente. O mel combina com todos os alimentos e, além de a gente estar substituindo o açúcar, a gente vai estar trazendo mais saúde para a nossa mesa. O mel vai muito bem com fruta, esse mel mais claro vai muito bem com fruta. Esse mel mais encorpado vai combinar com a churrasca, com a carne assada. O mel vai muito bem no sanduíche. Vocês podem duvidar, mas experimentem para ver. O mel no sanduíche combina muito bem. Você já fez essas experiências todas? Você já foi cobaia? Sim, o meu lanche é amendoim com mel. E pensa, existe um lanche mais saudável que esse? A gente está consumindo um amendoim, que é uma coisa que a natureza nos dá, juntamente com o mel. Vai ter diversos componentes, vai trazer mais saúde para nós. Essa parte de fazer matéria do agro é boa, né? Porque a gente come de tudo. Dá almoço. Perdeu o mel e perdeu o minuinho, que delícia. Que bom que você gostou. Fico feliz. Fica à vontade. E aí, Guilherme, eu quero saber, cadê meu pote de mel, seu Guilherme? Tô vendo aí que você já levou um garrafão grande, se esbaldou no mel. Mas, ó, eu tô aqui babando, que eu adoro mel, gente. Eu sou desse jeito, de misturar mel com carne, com mel no sanduíche, mel em tudo. Eu adoro essa mistura, né? Do sal com doce, o chamado agridoce. E não tem coisa melhor de você saber que é feito ali tudo natural, uma produção local, e você tá consumindo e fomentando isso também. Aí, né? Aí você come, se esbalda. É isso aí, Guilherme? Divide com a gente esse melzinho, né, Guilherme? Por favor. Ficou ótima a matéria. Parabéns. E vamos falar de oportunidade agora, gente? Vamos lá para os cursos do Senar Goiás. Tem curso em Silvânia. Curso de Segurança do Trabalho em Espaço Confinado. NR33. Voltado para Trabalhador e Vigia. O NR33 é uma norma regulamentadora sobre a saúde e a segurança de trabalhadores em espaços confinados. Esse curso vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro. Mais informações no Sindicato Rural de Silvânia. Tem mais oportunidades para você no Agro. Curso de Produção Artesanal de Queijos Especiais em Senador Canedo. Do dia 14 ao dia 16 de novembro. Informações no Sindicato Rural de Goiânia que promove esse curso. Tem mais curso, viu, gente? Curso de Manejo de Pastagem em Palmeiras de Goiás. Do dia 21 ao dia 23 de novembro. Mais informações no Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. E se você quer ter mais informações sobre outros cursos do Senar, é só entrar no site sistemafaeg.com.br.senar. Vai lá e agarra uma oportunidade no agro. E ter mão de obra qualificada é um dos maiores desafios enfrentados pelo setor agropecuário. As novas tecnologias adotadas no sistema de produção exigem pessoas especializadas. Por isso, uma empresa goiana do Mercado Nacional de Maquinários Agrícolas e Sistemas de Irrigação criou um programa de capacitação de mão de obra voltado para jovens que tenham interesse de seguir a carreira de técnico mecânico. Para participar, atenção, é necessário ser maior de 18 anos e ter cursado o ensino médio completo. O programa de capacitação abrange as cidades de Goiânia, Cristalina, Catalão, Formosa, Uruaçu e Nova Crixás. Atenção, não paga nada para se inscrever. E os selecionados são contratados como treinir e ganham salário mínimo por mês durante todo esse treinamento, que tem duração de 12 meses, gente. É uma grande oportunidade. E depois, no fim desse curso, os que tiverem os melhores desempenhos vão ser contratados pela empresa. O prazo para se inscrever na seleção é até o próximo dia 9. Olha só, o site é esse que aparece na sua tela, é o pivot.com.br. Vai lá e agarra uma oportunidade, porque imagina, você vai fazer um curso, vai se qualificar, vai receber por isso. E no final, se você se destacar, ainda pode ser contratado? Vou ficar aqui na torcida, viu? Mais um intervalinho do AgroRecord daqui a pouco. O que fazer quando o pé de manga dá muita flor e quase nada de fruto, hein? A gente te conta. E tem também a nossa receitinha do domingo. Dessa vez é um bolo de carne moída, feito com carne suína. E tem moda de viola, claro. Talento do cantor Ronaldo Carvalho. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. E vamos olhar o mercado agropecuário, começando com a soja. Vamos então à tela. Em Mineiros, a saca de 60 quilos está sendo cotada a R$ 170. Em Catalão, R$ 166,66. A variação da semana é negativa, 0,8%. Agora chegou a hora da cotação do milho. O preço da saca é negociado a R$ 72,22 em Jataí. Já em Caiapônia, está sendo negociado a R$ 71,76. A variação da semana do milho no estado também é negativa, 0,6%. Chegou a hora da cotação do boi gordo. A rouba está sendo vendida a R$ 261,50 em Moza Arlândia. Em Santa Fé, a R$ 262,00. Variação da semana negativa também, 0,4%. E agora chegou a hora da sua participação, sabe? Que a gente conversa, bate um papo, é tão bom. Não esquece de mandar para a gente que a gente corre atrás de resolver o seu problema no nosso quadro Agro Responde. O José de Farias mora numa chacra perto do campus Amambaia da UFG. Ele mandou um vídeo para a gente de um pé de manga que dá muita flor, mas quase nada de fruto. Vamos ver o que ele fala. Olá, meu nome é José de Farias. Olha aqui, eu tenho uma horta e tenho algumas frutas, um pomazinho que eu estou formando. Essa é a manga palma, tem dois anos, dia 10, agora de dezembro, vai fazer, ela estava com um ano já. Vai fazer então três anos, três anos e pouquinho. Olha aí, isso aqui eu quero saber, se vocês podem me ajudar. Claro que podemos. Inclusive, corremos atrás de uma resposta para o senhor, senhor Farias. Quem vai responder a sua dúvida é o engenheiro agrônomo Luiz Gabriel. Vamos ver o que ele fala. Olá, Farias. Recebi a sua dúvida sobre os seus pés de manga estarem florescendo, mas não produzindo frutos. E trago aqui algumas hipóteses que podem justificar o seu problema. A primeira delas é a própria idade dos seus pés de manga, que ainda são muito jovens, tendo aí apenas dois ou três anos que você colocou eles no chão efetivamente. Isso já poderia explicar, assim como a época em que elas estão florescendo, que está uma época muito úmida e de baixas temperaturas em alguns dias. Isso não é favorável para a cultura da manga, que inclusive tem sua maior produção no nordeste do Brasil, em condições semiáridas. A última hipótese que eu trago para você é que, pelo vídeo, me pareceu que a inflorescência está bastante escura, caracterizando uma doença chamada antraquinose. Para confirmar esse diagnóstico, eu sugiro que você procure um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, que vai tanto confirmar a doença como te auxiliar no manejo. Luiz Gabriel, obrigada pela resposta. Seu Faria, a gente espera ter te ajudado. Você pode pedir auxílio, inclusive, na Universidade Federal, na UFG, viu? E você, tem alguma dúvida? Ó, manda para a gente, o telefone está aí na sua tela. Só não esquece de mandar seu nome, de onde você está mandando essa dúvida. Um videozinho, uma foto também para ilustrar, viu? A sua participação é sempre muito importante para a gente. Esse foi o quadro Agro Responde. Agora é hora de comida boa e muita música, gente. Chegou aquela hora mais especial do domingo, já liga para a família, já fala, ó, vou aprender uma receita para você vir comer aqui em casa hoje. Hoje a receita vai ser muito especial. Quem vai cantar para a gente é um cantor que inova com instrumentos de sopro no sertanejo. Ele usa o saxofone e a gaita, imagina o quanto fica bom, né? E a chefe de cozinha é a Michelle de Castro, que já é conhecida a nossa. Ela vai ensinar a fazer uma receita deliciosa, muito prática, que você pode vender, inclusive, viu? É um bolo de carne moída suína, mas dá para fazer com carne de boi também, carne de frango, enfim. Olha, vamos lá comigo acompanhar, se deliciar com essa receita e com boa música. Vem! Eu quero quebrar a corrente, soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só para ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem E quem disse que no sax não dá para fazer uma moda de viola? Ronaldo Carvalho! Que coisa espetacular! A gente está aí, né? Obrigado pela oportunidade, a gente está mostrando o trabalho. A gente que agradece. Você viu? Olha, para mim é uma novidade o sax ser usado para tocar modão. Opa, na hora! Isso mostra a versatilidade da moda de viola. Vamos sentar aqui do seu lado para a gente bater um papo nesse agro-record especial Porque o Ronaldo, ele além de ser um grande músico, artista, um grande cantor Na verdade ele é um grande músico, ele toca muitos instrumentos E ele inseriu o sax no sertanejo No sertanejo, o agaita no sertanejo Como que foi isso? Você começou com os instrumentos e depois passou a cantar? Comecei no violão, né? E as portas foram abrindo, a mente foi abrindo E a gente tinha muita dificuldade de ter um sanfoneiro Aí eu vi na internet e falei assim, ah, vou aprender a tocar agaita Que vai fazer o papel da sanfona E aí as coisas deu certo e graças a Deus o povo pede mesmo a agaita, o sax e a gente... Diz quem está na honra desse show se acabar Se é pra ficar, assim prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus Pra quem gosta da agaita, tá aí? Que lindo, Ronaldo, parabéns Que lindo, né? Realmente a agaita, ela traz assim, uma emoção a mais pra música que já é muito bonita Sim, e uma paz também, né? Eu quando eu estou estressado, eu pego agaita e o meu violão Tenho um suporte que eu toco os dois juntos E ali eu passo a tarde, já estressou e patrou a flor Olha que lindo Instrumento divino agaita, viu gente? E a gente está plantando semente Cada lugar que a gente vai, a gente dá uma agaita pro menino, pra uma menina que está ali olhando a gente tocar E estão plantando a semente É, como eu falei, de muitas crianças é o primeiro contato com o instrumento musical Eu tinha uma, mas era só de brincadeira, tanto que os vizinhos pediam pra jogar fora, né? Eu adoro Mas ó, a gente quer te ouvir mais, conhecer mais a sua história Mas antes, vamos conhecer o prato que a gente vai fazer hoje, gente É aquela receitinha de domingo, sabe? Pra você fazer pra família, qualquer dia da semana, na verdade Você faz essa receita, é sucesso Aquela que se agrada a todo mundo Todo mundo, e chama eu, viu? É, pois é, sabe aquela tia chata, exigente? Essa receita, ó, é justamente pra ela, que não tem como achar ruim E eu vou te mostrar agora Eu não falei que era uma conhecida nossa, e muito conhecida no meio também Tudo bem, Jenny? Prazer, até que você não vá ver Prazer nosso, porque olha A comida dela, hum, eu tô aqui lembrando daquele pernil recheado Que delícia! Comida gostosa e inesquecível É verdade Comida e a música, cheiro, enfim É verdade E hoje, conta pra gente, o que você vai nos ensinar? Hoje nós vamos fazer um bolo de carne Hoje é de carne suína Mas pode ser feito com carne suína, frango ou carne bovina E é super fácil de fazer, né? Muito fácil Dá até pra você vender Uma receita lucrativa Dá pra aproveitar agora que vem Natal, Ano Novo Já é uma dica Viu? Pega a dica aí da Michele, da Chef Michele E bora lá então Os ingredientes eu vou te contar agora 100 gramas de bacon 100 gramas de presunto 100 gramas de mussarela 100 gramas de calabresa Catupiry, 200 gramas Duas fatias de bacon Sal e pimenta a gosto Alho, cheiro verde E 800 gramas de carne suína moída Viu? Pouquinho ingrediente Agora a Chef Michele vai mostrar o preparo dessa receita Mas antes, Chef, você viu a nossa música? Que é especial também Muito bom, muito bom Toca gaita, toca sax Tudo isso com molda de viola E cozinhar fazendo Cozinhar ouvindo uma música é bom demais, né? Melhor, né? Rende mais? Muito Então vamos lá Porque daqui a pouco você tem aquele pedido especial pra fazer Vamos ensinar o passo a passo? Vamos sim O ideal é que tenha uma forma de fundo removível, tá? Porque a gente depois precisa de desenforma Aqui tem que ser com a mão mesmo, não tem como Então a gente pega a carne e vem cobrindo essa forma Vem trazendo aqui pra lateral Tá? A gente vai fazer uma Vai forrar essa forma E agora a gente começa colocando O presunto O recheio Muitas vezes também você pode usar o que você tiver em casa Presunto A calabresa Aqui você vai organizando os ingredientes Agora a gente vem com o bacon picadinho Porque o fatiado a gente vai usar depois E essa quantidade rende quantos? Pra quantas pessoas? Esse tamanho aqui Geralmente dá pra quatro pessoas Tá? Agora muita mussarela Aí pode caprichar E pode trocar por outro tipo de queijo? Qual que você sugere se a pessoa não for muito fã da mussarela? Pode colocar um queijo fresco Minas Aqui fica a critério da pessoa E agora nós vamos cobrir Esse bolo com o restante da carne E assim mesmo A gente tá na roça, né? Na roça Cozinhar na roça Quem tá acostumado sabe É desse jeito Temos sempre visitinhas ali Desejadas Mas também é bom, né? Cozinhar na roça Muito bom E aqui é um paraíso, né? Isso aqui é um paraíso Cobriu É muito rápido Muito rápido Pra ficar uma receita Que você faz assim Minutos Chegou uma visita Corre e faz Que dá tempo Por isso que é bom Você sempre deixar uma porçãozinha De carne moída Suína Olha que legal Essa carne não fica muito seca? Não fica Porque você vai colocar no papel alumínio Então ele mantém a carne mais suplenta E qual que é a dica Na hora de comprar a carne Pedir pra moer ali Uma carne mais magra Ou longo Mais uma gordurinha Junta é bom Isso Pra não ficar seca Mas todo açougue Que tá acostumado Pode pôr Pode pedir Que geralmente eles Fazem isso pra você Agora a gente vai Desenformar Tá? Pode colocar no marinex Ou pode colocar Em outra forma também Ah, é tão fácil Quando é o fundo remonvível, né? Isso Mas se você não tiver Meu amigo Minha amiga que gosta de cozinhar Aí não tem problema Dá um jeito Não tem problema Tá? Pode às vezes passar um plástico Aquele plástico filme E depois retira com facilidade Agora nós vamos usar o bacon fatiado Pra gente envolver esse bolo de carne Tem que colocar um barbante Pra poder o bacon não abrir Quando ele vai pro forno Tá? Vamos ver como que amarra Então agora a gente vem Simples Só vem aqui Dá um nozinho Corta o restante do barbante Mais ou menos Igual a gente amarrou o pernil Da outra vez que a gente fez Ah, bem fácil Qualquer pessoa consegue fazer aí Simples Isso Agora a gente vai colocar o catupiry Já põe agora? Já coloca agora Porque quando ele vai pro forno Ele já derrete Tá certo Vamos então com o catupiry Dá pra substituir também ou não? Tem que ser o catupiry O bom é o catupiry Ou um requeijão Ah, o requeijão é um bom, né? Aqui vai da imaginação Você decora da forma que você achar melhor Não tem problema Requeijão, qualquer tipo? Sim Sendo esse cremoso Que ele é mais fácil de De colocar aqui em cima, né? Bonito, hein? Agora o duro é a pessoa conseguir fazer esse desenho Mas como disse a chefe Não tem essa Não tem problema Você faz o que quiser Agora quanto tempo de forno? Agora ele vai pro forno Pode ser meia hora De forno no papel alumínio Com papel laminado E depois a gente retira Só pra dourar Gente, é muito fácil Por isso que a chefe disse Que é uma boa opção de negócio também Porque dá pra fazer em larga escala É barato Você faz um monte no dia Exatamente Então você pode estar vendendo isso aqui Se você fizer assim Pra pré-assar depois Quanto tempo que ele dura na geladeira? Tem que ser pelo menos três meses No máximo três meses Porque a gente não pode estar armazenando Porque essa carne não tem conservante, né? Congelado Então você pode congelar Olha, gente, que legal Aí o ideal é congelar sem o catupiry Tá? Tá Agora deixa eu chamar aqui O nosso artista Outro grande artista Porque aí eu tô aqui no meio de Né? Dois artistas Uma na cozinha E o outro aqui na voz Uma com a mão E o outro na boca É Agora deixa eu te falar Já tinha comido esse bolo de carne? Não Eu tava falando com o Júnior ali Não precisa nem assar Viu, meu chefe? Só tá bonito Você tá doido Deus doido Bom demais na conta Bonito Parabéns Obrigada Pelo talento Mas ainda nem comeu Mas não, eu tenho certeza Que tá doido Se vai tá bom Que bom E eu quero só metade do lado de carne É Agora, chefe Você é maravilhosa A gente é fã Da chefe Michelle Ainda mais quando ela traz Uma dica tão importante De empreender Todo mundo tá querendo tirar Um dinheirinho extra Uma renda extra Vem super bem É bem vindo, né? Agora, você Além de ter dado essa dica De ouro Essa receitinha Que eu também já tô com água na boca Outra metade Pode reservar pra mim Você tem direito De pedir música Ah, vamos lá Vamos de Ainda ontem Chorei de saudade E aí? Você tá doido Vai Claro que vai, né? Moda boa, viu Michelle? Muito Eu vou fazer um capricho Essa pra mim Que depois você vai comer Da hora Vamos lá então, gente Com mais Moda Enquanto Essa belezura aqui Vai assar, viu? Como disse a chefe Trinta Trinta minutos de forno No papel alumínio E depois só dourar Vamos lá Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te preocupo E pra sempre te esqueça Posso fazer tua vontade De atender seu pedido Mas esquecer a bobagem É um tempo perdido Então, gente Fala, 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 gente Olha isso, gente, não tem nem palavras Eu tô aqui babando já Que isso, que coisa mais linda Fica bem bonito e muito saboroso Saboroso a gente vai descobrir agora, né, Ronaldo? É, não sei se você tá de palavra, né Você tá incomplando Ele já tá, ó Eu acho meu pedaço pequeno Calma que a gente vai comer mais Vamos lá provar, então? Vamos sim Aquela hora tão especial, gente De provar Vou deixar o microfone aqui Se não quisesse um pedaço pra passar pra casa Tá uma delícia, Michelle Vamos demais da conta Parabéns, parabéns Michelle, que delícia Vamos lá, mas Samão aqui, gente Faz, ó Faz cada comida maravilhosa, ó Muito obrigada, viu? Agradeço Agradeço muito a oportunidade novamente, né? E tomara que a gente traga novas receitas Pra pessoa É igual você falou Pra poder empreender também, né? Pode estar fazendo pra final de ano Que diferente com a carne suína, assim Como fica deliciosa, não fica seco Olha só Aqui a carne suína Que bom Top, top, top Parabéns Obrigada Viu? Olha, e o melhor que ela falou Dá pra empreender, gente Vender, fazer dinheiro Uma renda extra Com certeza, com certeza É uma receita muito boa É assim que você começou Aos poucos Foi aos poucos Agora a gente tá com o buffet, né? Gigante Isso Obrigada mais uma vez Eu que agradeço Obrigada Querido, você é um grande artista também Que prazer te conhecer Muito obrigada Eu só tenho que agradecer essa oportunidade, né? Que Deus abençoe vocês Foi muito importante pra mim É muito importante isso pra mim Que eu tô começando Obrigado mesmo de coração Imagina, a gente que agradece Que dia maravilhoso nesse paraíso Com uma música boa Como essa que o Ronaldo faz E uma comida maravilhosa que a Michelle faz Gente, é pedir mais alguma coisa A gente não pode pedir mais nada É só agradecer E a gente segue aqui ouvindo moda E provando essa maravilha Obrigada Gente, que espetáculo Tá? Eu só tenho que falar uma coisa Você viu o tanto que é fácil De fazer essa receita, né? Você pode empreender com ela Vender, fazer aí Mais dessa carne Só pra vender Você viu que dura até três meses Congelada Quero agradecer a chefe Michelle Que sempre atende a gente Com muito carinho E tem umas comidas maravilhosas E ao nosso querido cantor Você viu como fica bom O sax E fica bom também a gaita No sertanejo Ronaldo Carvalho Beijo pra você e pra toda a sua equipe Obrigada E ó, eu passei bem nessa receita Tá, gente? Deixa eu só chamar mais uma vez O YouTube O pessoal que assiste a gente pela internet Que você depois pode rever Tanto essa matéria Da receita que você pode pegar lá E anotar passo a passo Quanto outra reportagem O programa inteiro E o pessoal deixa mensagem de carinho Obrigada, viu gente? Um ótimo dia pra vocês Sempre, semana, tudo Que Deus abençoe sempre E a gente vai ficando por aqui No nosso Agro Record Deste domingo O primeiro de novembro Que novembro seja um mês abençoado pra você A gente já tá pertinho do Natal, né? Tem muita coisa boa pra acontecer Até lá Que você tenha um domingo especial Com a sua família Com seus amigos Faz essa receitinha Depois manda pra gente a foto E uma excelente semana Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.